Nos primeiros quatro dias úteis de dezembro, o saldo da balança comercial brasileira continua positiva. Isso significa que estamos exportando mais do que importando. O superávit ficou em mais de 700 milhões de dólares. Cresceram as vendas de produtos manufaturados, como tubos de ferro e aço, etanol, açúcar refinado, medicamentos, veículos de carga e aviões. No ano, o saldo positivo das exportações já chega a 14 bilhões de dólares.